Olá, você que acompanha a programação aqui da TV Alternativa, estamos chegando agora com mais uma edição do programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver... O Ministério da Saúde destina mais de um milhão de reais para enfrentamento das arboviroses no Maranhão. O presidente da Alema faz balanço do ano legislativo de 2023. Olimpíada Literária do IEMA reconhece talentos e incentiva a educação literária. E ainda, décimo terceiro salário aquece a economia. Cerca de 87 milhões de brasileiros recebem o benefício. Eu sou o Hélito Oliveira e o Comunidade Urgente já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Comunidade Urgente. O programa que é exibido aqui na TV Alternativa, Rede Gazeta, no canal 19.1 e também na internet. Eu começo o programa toda vez convidando você aí de casa para participar com a gente. Olha, você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade. Manda para a gente 98165-5127, seja o repórter do Comunidade Urgente aí na sua região. Você pode também pedir alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio e também, se quiser, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar por meio do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. Esse WhatsApp aí que está na sua tela, 98165-5127. Olha, o Estado do Maranhão deve receber, nos próximos dias, mais de R$ 1 milhão do Ministério da Saúde para o enfrentamento das arboviroses. Serão cerca de R$ 1 milhão e meio de reais para o Maranhão aplicar em ações de fortalecimento da vigilância e enfrentamento às arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. Além do repasse para o Estado, também serão destinados mais de R$ 923 mil para São Luís. Os recursos serão efetivados até o final deste ano, em parcela única. O Maranhão registrou queda expressiva nos casos de dengue, passando de 7.042 em 2022 para 4.913 casos no mesmo período deste ano. Também houve redução no número de óbitos, de 11 em 2022 para 7 em 2023. Com relação à chikungunya, até a recente semana epidemiológica, foram registrados 2.962 casos da doença em 2023, uma redução significativa se comparado ao mesmo período de 2022, quando foram notificados 3.388 casos. Houve aumento no registro de óbitos no Estado, de 2 em 2022 para 6 neste ano. Quanto ao cenário da zika, o Maranhão registrou aumento no número de casos da doença, que passou de 163 casos em 2022 para 217 no mesmo período de 2023. O Ministério da Saúde está em alerta para o início do período chuvoso, quando o número de casos aumenta. Está aí você acompanhando aí um quadro, um atual quadro de registros de casos das arboviroses, com alguns números alarmantes, outros nem tanto assim, mas é necessário todo o cuidado. Você viu dengue e chikungunya aí em queda, mas zika está aí crescendo a cada dia e por isso que a população, toda a sociedade deve estar alerta, afinal de contas, o período chuvoso está aí e simboliza um risco à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite aí essas doenças. E a chuva da terça-feira deixou a estrada de acesso à Praia do Olho de Porco, em Passo do Lumiar, ainda pior. A estrada, que não é pavimentada, ficou cheia de lama, dificultando aí a passagem dos veículos. Um carro acabou ficando atolado quando passava por um trecho da estrada. Você acompanha o vídeo aí. Olha, quem frequenta ou trabalha lá na Praia do Olho de Porco, reclama da ausência de obras da Prefeitura Luminense no local. Realmente, olha só, uma estrada de lama, parece estrada de rali. Gente, a Praia do Olho de Porco é uma praia tão bonita, você que nunca foi lá, eu convido você para ir lá. É uma praia belíssima, mas infelizmente a Prefeitura de Passo do Lumiar não está dando essa importância para essa área, para essa região. Não é de hoje que a gente coloca no nosso programa os problemas vivenciados por quem mora, quem trabalha, quem frequenta a Praia do Olho de Porco. Eu acho que a Prefeitura de Passo do Lumiar deveria olhar para essa área visando o crescimento do turismo. porque é uma praia bonita, muita gente frequenta, visita lá a praia, passa final de semana, porque de fato é uma praia bonita. Mas o acesso está complicado. Olha só, a chuva de ontem, que nem foi tão forte assim, causou esse lamaceiro todo. Infelizmente, essa caminhonete ficou presa ali atolada. Fica aqui o espaço para a Prefeitura de Passo do Lumiar se manifestar, para saber se tem alguma obra prevista ali para aquela região. Olha, nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco você vai ver corpo encontrado em estrada de São José de Ribamar. E ainda, presidente da Alema faz balanço do ano legislativo de 2023. É já já.